O pagamento, dando agora a resumida, é isso aí, a pré-venda é isso, ok? Não é orçamento, é quando ele já teve um pré-atendimento, já ouve um pré-atendimento, por algum motivo ele está embalando a mercadoria, preparando alguma coisa, ou ele está com a mercadoria na mão, mas tem que até o caixa pagar e ele leva uma senha, um identificador, e isso é na pré-venda, ok? Seria um pedido, não é um orçamento, porque é diferente, um pedido é um pedido, o senador tem um orçamento, um pedido é, quero comprar, faça esse pedido por mim, entendeu? Então ele pega essa senha ou o número do pedido que seja, e aí leva até o caixa e paga. Isso é na pré-venda, ok? Orçamento é uma outra coisa que já vamos explicar já, ok? Porque a pré-venda tem uma árvore, uma ramificação aí, uma árvore maravilhosa que dá uma discutida nele, então a pré-venda é isso, não é orçamento, esse é item 1, item 2, já ouve para você, item 2, a pré-venda não faz nenhum tipo de impressão, não pode imprimir, claro que não, porque você não está imprimindo um cupom, você tem que imprimir um cupom, né? Você não pode imprimir um pré-documento, um pré-cupom, não tem isso, ok? Pré-venda não imprime, ok? E aí não é identificação que o cara usa, operando a caixa para fazer o pagamento, entendeu? Vamos dar um exemplo prático disso? Farmácia, material de construção, eu sei que tem receita de restaurantes, que eu já pedi para o Denison falar agora, para mim, sobre restaurantes, como é que funciona isso, mas farmácia, material de construção e alguns locais que têm pré-atendimento, o cara chega, faz o pedido dele, quero isso, quero isso, quero isso, eu vou precisar tanto, quanto, tanto, joia, legal, quero levar isso, embala o que eu estou levando já, o cara vai no caixa e paga, pega o número, vai no caixa e paga. Isso nos dá o seguinte sinal, não tem que sair um arquivo daquele computador de pré-atendimento e ir para o caixa, isso? Ok? Assim, o cara vai ter que ir lá e pegar o item e escanear um a um, certo? Ok? Não tem que sair um arquivo e mandar para impressão em fiscal? Tem, não tem? Então, isso permite, uma coisa que há muito tempo era polêmica, não é permitida, é chamada bufferização, lembra disso? Ah, não pode bufferizar, nem se a gente for pensar bem, tem uma variável buffer, não pode bufferizar. Agora, pode, porque você vai ver que já é um arquivo com a própria venda, mandar isso para o caixa, o caixa receber esse arquivo e jogar no impressorinho. Ok? Mas você consegue pegar aquele arquivo inteirinho e jogar no interino em impressora fiscal? Você não consegue, né? Manda um item e ela te responde a quê? Manda o próximo e ela te responde a quê? Manda o próximo e ela te responde a quê? Então, você pode bufferizar e ainda assim vai continuar com a concomitência. Por quê? Porque a concomitência era impressora, monitor, impressora, monitor. Se você mandou arquivo texto, XML, resaltou do banco, fez alguma coisa, não importa. O que importa é que você faça concomitantemente. Se você colocou no liquidificador, no liquidificador, no caixa e vai colocar o seu preço mínimo, obedeceu com a concomitência também. Então, você pode fazer essa conferização sim. Legal? Então, a pré-venda nos escarece isso. Olha que interessante o pão, filhão. Nos escarece isso. Permite você fazer isso. Permite você conferizar. A maneira que você vai para o caixa e paga. Bom, terceiro item da pré-venda é para a gente identificar bem a pré-venda. Então, a pré-venda númerozinho que ela recebe para pagar, não resulta em uma impressão no seu cupom e a pré-venda sempre, sempre, sempre vira um cupom fiscal. A pré-venda sempre tem que virar um cupom fiscal. Tudo bem? E se o cara chegou no caixa e esqueceu o dinheiro e saiu fora, como é que você faz? É uma pré-venda, não é? Ela tem que virar um cupom e ser cancelada. Certo, Deus? Correto. Ok? Então, ela sempre vira um cupom. Legal? E se chegar no final do dia e eu tiver uma série de pré-vendas que não viraram um cupom fiscal? Você vai ter que fazer o cupom naquelas pré-vendas e cancelar. Faz o cupom e cancela. Faz o cupom e cancela. Ok? Então, sempre vira cupom fiscal. O Bruno, você vai acrescentar mais uma história aqui. Só um minutinho aqui. A questão é a seguinte. Você fez uma pré-venda hoje, então ela tem que permitir virar um dia. Porque, vamos supor que o cliente está nos estabelecimentos, são 11h59, redução Z emitida meia-noite. Ele está lá comprando ainda. Então, aquela pré-venda passou por 50 itens, tem mais 50 para passar. Redução Z emitida, aquela pré-venda vai ser emitida e cancelada. Não teria por que isso. Então, devido a esse fato, tem que permitir virar um dia. Ou seja, você fez uma pré-venda hoje, ela tem que ser cancelada na redução Z de amanhã. Antes, automaticamente. Se, por acaso, o cliente for uma sexta-feira, o cliente não trabalha sábado em domingo, ele desliga o computador. Quando ele chegar lá na segunda, que ele ligar o computador e emitir a redução Z automática, essas pré-vendas da sexta-feira vão ser emitidas e canceladas logo após a redução Z. Automaticamente, certo? Automaticamente. Então, vamos fazer aquele terminal aqui para todo mundo entender. Aqui, olha. Aqui, olha. Antes de entender. Deixa eu só falar esse terminal aqui. Eu tenho dia 1, 2 e 3, beleza? Então, tem no final do dia 1, no começo do dia 1, no final do dia 3, teve uma Z, legal? No final do dia 1, no começo do dia 2, fez uma Z, e no final do dia 2, começo do dia 3, fez uma Z, certo? E aqui você fez vários cupons fiscais. Eu tenho três cupons aqui, três, que são pré-vendas na emitida, certo? Correto. Então, a exigência é que esses três virem cupons até aqui, certo? Correto. Até aqui. Então, até aqui eles têm que virar o cupom fiscal. Você não pode fazer essa Z do segundo dia, para assim dizer, sem que eles virem cupons fiscal nesse período aqui. Beleza? Já tem que virar o cupom fiscal. Então, é claro, a minha comunidade do César Coelho, tem que virar o cupom fiscal. A pré-venda. Você tinha uma pergunta aí? Se você tiver um outro SF, você pode cancelar a pré-venda em outro SF, porque a pré-venda não está amarrada a SF. Se você tiver só um, só um não faz isso, pelo backup, pelo backup de backup. Mas, no caso de você ter só um, só um, eu imagino que quando voltar o SF, tem que fazer os cancelamentos, não é? Na verdade, é o seguinte, se você tiver, por exemplo, só um, ele vai abrir seu sistema e já vai identificar no nível sério incorreto. Então, não vai permitir imprimir nada. Fazer nada, não é? Mas aí, quando a professora volta, ele faz o cupom e cancela, não é? Faz o cupom e cancela. É. Sim, sim, é o que eu falei, por exemplo. Vamos supor, ele fez a pré-venda ali entre o dia 1 e o dia 2. Ela tem por obrigação de ser cancelada antes da redução do dia 3. Exato. Mas vamos supor que o cara vai sair de feiras, ficou 15 dias na praia, largou a empresa dele lá, a pessoa ainda desligada e tudo. Voltou 15 dias depois, ligou, a impressora emitiu a redução da automática. Ao entrar no sistema, aquelas pré-vendas de 15 dias para trás vão ser canceladas. A primeira coisa é cancelada. Ou seja, você não pode fazer um cupom válido sem cancelar as pré-vendas, não é? Você tem ainda o espaço de mesmo fazer a redução e em seguida você faz esses cancelamentos. Sim, mas você não pode fazer nenhum cupom válido antes de fazer esse cancelamento. Beleza. Tem um prazo até depois da redução, antes do primeiro. Na primeira venda. E isso somente se a redução Z foi, o cara esqueceu de automática. Agora, esse negócio de redução Z automática e tal, pessoal, isso é fácil controlar para o software, não é? Isso é fácil, o cara vai fazer uma vez e fala, tem certeza? Olha, é a Z, tem certeza? Olha, não quer confirmar outra vez? E aí o cara poder fazer a Z, fazer a Z de forma errada é meio difícil, não é? Só que não te diga, não é, mestre? Olha só, a pré-venda é feita no balcão. No balcão, exato. Então, ele imprima o cupom, não fiscal a pré-venda. Não, não, não pode imprimir nada. Na verdade, a pré-venda é um atendimento muito parecido na farmácia, que você fala, quer um dorinho e tal, e o cara te dá um tiquezinho com o número daquela tua venda e leva para o caso. Mas isso não pode imprimir nada, tá? Isso, isso não pode imprimir nada. De impressão, a gente vai farmaciar aquela dave. Mas a pré-venda não pode imprimir nada. Então, o pré-venda não pode imprimir. O software que está no balcão, ele também tem essa mesma logação do software que está no PDF? Boa, a tua pergunta é excelente, cara. Excelente. A pergunta dele é assim, pô, já que o teu nome não apende muito mais, que gera pré-venda e tal, ele também está sujeito a essa logação. E eu resumiria para você, Danilo, que funciona assim. Se você tiver módulos do software no cliente, e se algum desses módulos executar uma operação que o PAF diz como tem que ser, este módulo tem que ser também valorado. Ok? Então, por exemplo, tem um módulo de contabilidade, que faz contas a pagar, receber, não, não, o PAF não controla isso. Mas nesse módulo de contabilidade, também tem para ver, não, porque ele está gerando coisas que o PAF legisla, que o PAF ajuda, que o PAF diz como tem que ser. E hoje a realidade é assim, o cliente tem o software no balcão, mas ele emite o copô no fiscal e depois ele não emite o copô no fiscal. Não, não faz isso, não. Cadê o fiscal que está aqui? Vou pegar rapidinho. Não, brincadeira, brincadeira. Estou brincando. Não, não, brincadeira mesmo, não peço o teu CPF. Não, brincadeira, brincadeira Muito obrigado Essa é na realidade ruim ainda Acontece ainda Mas se tiver algum outro módulo que faça alguma coisa que o Paf pede Você tem que levar lá para fazer uma negociação Então tem mais uma pergunta aqui Já estou chegando em vão, dirá A respeito da fazer a pré-venda Em todos os índices e mandar para o caixa Essa venda, pode ser por isso de banco de dados Quando eu for recuperar No caixa A respeito da concomitância Eu posso trazer tudo na tela Todos os índices Não, não pode Porque o segundo que diz Aqui você tem o concomitante e o não concomitante no Paf O concomitante é assim Joga o mesmo na tela